Jotas Jamis, áudio e vídeo Arrancha aí! Se quer beber cachaça hoje, já mando um bebe Se quer beijar na boca, já mando um bebe Se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer coisa, depois da festa Gama no PV, coloquei no meu destaque E agora eu sou solteiro Sim, hoje em que ano, dá uma vida do meu jeito Saio pra dançar, forró, varriar e morar Hoje eu só volto pra casar Depois da cerveja, capa, se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer ver meu rô beijando Gama no PV, se quer coisa, depois da festa Gama no PV, arroja embora Se quer beber cachaça hoje, gama no PV Se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer coisa, depois da festa Gama no PV, coloquei no meu destaque E agora eu sou solteiro E agora eu sou solteiro De hoje em que ano, dá uma vida do meu jeito Saio pra dançar, forró, varriar e morar Hoje eu só volto pra casar Depois da cerveja, capa, se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer dançar, forró beijando Gama no PV, se quer coisa, depois da festa Gama no PV, coloquei no meu rô beijando Gama no PV, se quer dançar, forró 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 beijando Chama no PV, se quer coisar, tem flor da festa já Chama no PV Eita, porra, se embora Não, 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 profunda não Chama no PV Eita, porra, se quer coisar, tem flor da festa já Eita, ela dança, e ela se balança Eita, ela dança, e ela se balança Eita, ela dança, ela se balança E a menina dança Bole, bole, bole nessa dança e vem E bole, bole, bole nessa dança e vem E bole, bole, bole nessa dança e vem E bole, bole, bole nessa dança E aí, e aí, a rocha é igual Jotas Jamis, áudio e vídeo E aí, isso é nó de mar E aí, isso é nó de mar A menina dança, ela se balança A menina dança, entra na dança Ela se balança, ela se balança Ela se balança, ela se resolve É tão bom, é tão bom É tão bom, é tão bom E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 Se eu sou louco, você também Louco pra dançar a mais de cem Eles são loucos, loucos por peseiro Louco, 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 louco Loucos por peseiro Loucos por peseiro Nós somos loucos, loucos Por peseiro, arrocha pra joar Eita, peseiro, arrochado, meu filho, bora Arrocha aí, bora Pisa, ligão